Música 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 Son felices, estou chamando Nossos braços eu encontro Amazes que chegam no depós Sou amada, estou amando Hoje existe um mundo novo Todo feito pra nós dois Mais doçura, mais verdura, mais poesia Mais carinho, pra sonhar Música Música Nosso amor da seu foi pra ficar E eu volto te amar Fernando Nosso amor da seu foi pra ficar E eu volto te amar Fernando É que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu volto te amar Pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu volto te amar E eu volto te amar Pra sempre Nosso amor da seu foi pra ficar E eu volto te amar Pra sempre Nosso amor da seu foi pra ficar E eu volto te amar 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 E eu volto te amar